Fala galera, estamos aqui em Interlagos, na quarta etapa do Superbike Brasil, na categoria Supersport 600 cilindradas. Estamos aqui com o P.U. Leonardo Tamburro. Conta pra gente, Uel, como foi pegar o P.U. nessa categoria? Putz, foi bacana, vitória importante, conseguimos abrir mais um pouquinho no campeonato, vamos seguir em busca do título. Estava bem cansado por conta da corrida anterior na Superbike, mas consegui manter um bom ritmo. Andei um pouco mais lento do que a gente costumava andar nas outras provas, pra tentar aguentar até o final e conseguir sair com a vitória. Vamos seguir firme em busca do campeonato esse ano, queria agradecer minha equipe, mais uma vez é um trabalho fantástico, valeu. Parabéns pela vitória. Fala Gurgiel, tudo bem? Conta pra gente como é que foi pegar P.U. na pró e P.U. na categoria geral. Foi uma ótima corrida, eu larguei em sétimo lugar, já fiz a primeira curva em terceiro, e aí eu tentei acompanhar o segundo colocado, mas infelizmente eu tô sem ritmo de corrida, como eu passei agora 45 dias parado, então tô voltando. Mas gostei, eu consegui manter um bom ritmo até a metade da prova e depois foi administrar pra concluir o terceiro lugar. Obrigado, a equipe Carlos Reis. Parabéns pelo resultado e boa sorte na próxima. Mesquita, conta pra gente como é que foi pegar P.U. na estoque e P.U. na geral. Ah, foi muito bom, esse final de semana a gente não tava conseguindo acertar a moto e vim um P.U. na geral e P.U. na estoque, é muito bom. Principalmente consegui baixar meu recorde pessoal e podendo andar um pouquinho atrás do Léo, é muito satisfatório. Legal, parabéns pelo resultado, boa sorte na próxima. Fala Rogério, beleza? Pegou P.U. na Master, depois desse final de semana que iniciamos os treinos com chuva e hoje a corrida foi no seco. Deu muita diferença dos treinos pra corrida? Sim, eu peguei um treino muito bom, andei bem e fiz uma classificatória boa. Aí tive sorte de largar de sétimo, né, porque dois pilotos foram desclassificados. E aí depois fui pra cima, aí eu larguei na frente do cara que tava na minha frente, aí larguei na frente dele, consegui assumir. Aí no finalzinho deixei pra dar mais um gás, que ele encostou, mas aí dei mais um gás e consegui chegar na frente. E eu quero agradecer a equipe Paulinho Superbike, né, que graças a ele eu tô aqui. E o meu patrocinador, Iveco Pozzoli, de Criciúma, que graças a eles eu tô aqui também. E a equipe Paulinho Superbike, valeu? É nóis! Fala Marcos, conta pra gente como é que foi pegar a P3 na Master, sendo a sua segunda corrida hoje. Cara, cansativo. Quinta volta pra frente já tava morto, mas conseguimos completar. Tamo correndo essa categoria, em duas categorias acaba ficando mais cansativo. Mas é uma superação, exige mais o preparo físico. Mas tamo conseguindo terminar e chegar no pódio e ir bem na categoria também. Queria agradecer a minha equipe, a PRT, né, a Pitico Racing Team. Capacete Shark, né, o pessoal da Vale Race aí com o macacão. E os outros demais patrocinadores. E o Superbike aí pelo evento. Legal, parabéns pelos bons resultados e boa sorte na próxima etapa. Obrigado. Fala Júlio, beleza? Conta pra gente como é que foi pegar a P1 na Extreme e o quarto na geral. Depois desse final de semana aí que iniciamos os treinos com chuva. E hoje a corrida foi na pista seca. Verdade. Foi bem legal, a gente conseguiu estabelecer um ritmo bom no começo, apesar de ter largado um pouquinho não tão bem, né, não foi muito bem largada. E depois eu vi que o pessoal começou a sumir um pouquinho, administrando até o fim. Olhei pro meu adversário da categoria Extreme, tava um pouquinho longe. Fui administrando, a corrida também tava bem movimentada, bastante calor. Então, fui poupando equipamento até o fim pra próxima etapa daqui 20 dias e pra gente tá bem firme aí de volta. Legal, parabéns e boa sorte na próxima etapa. Um abraço. Marcos, conta pra gente como é que foi pegar a P2 na Extreme. Foi cansativo, a corrida foi bem disputada. Mas deu pra garantir essa posição, manter aí na disputa do campeonato desse ano ainda. Tô cansado, mas agradecer aí o pessoal da equipe, a Sport Plus Racing, que acertaram, né, conseguiram ajustar a moto pra fazer um bom acerto, eu consegui melhorar meus tempos. Eu acho que pra próxima etapa a gente vem mais forte. Legal, parabéns e boa sorte na próxima etapa. Obrigado.